Olá, preciosos e preciosos também que acompanham o canal, começando mais um vídeo, já comenta aqui embaixo como é que vocês estão. Espero muito que todos estejam bem, meus amores. Graças a Deus estou bem melhor. Muito obrigada por cada mensagem de carinho de vocês no último vídeo, só tenho que agradecer. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus amores. E pra você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, gratidão. Que Deus abençoe sempre a sua vida. E, meus amores, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês o que ganhei de presente dia dos namorados. Dava muito, fiquei muito feliz, né? Eu e Giovanni ganham o Vale Night, né? Meus amores, 12 anos de casado, mês que vem a gente faz. E a gente acabou saindo um pouco, conversar, né, meninas? Aliás, já vão ser quase 12 anos aí de casamento, a partir do mês que vem, né? Então, a gente tava passando por uns momentos que não tava fácil, né? Quem é casado sabe, tem seus momentos bons e tem seus momentos ruins, né? Mas, graças a Deus, se acertamos, estamos bem melhores, graças a Deus. Só tenho que agradecer a Deus pelo marido que eu tenho, pelos meus filhos, pela minha família, né? Meus amores. E foi muito bom, meninas, o dia dos namorados, né? A gente saiu um pouquinho, deu pra conversar, deu pra se distrair, deu pra namorar, né? Deu pra ter um momento a sós, né? Como casal. Como todo casal precisa, né, meus amores. E no vídeo de hoje, eu vou estar organizando ali minha cozinha, preciso faxinar aqui meu quarto. É... Mostrar os presentes que as crianças ganham da avó, meninas, pra vocês também. E é isso, vou acompanhando aí pelo vídeo. Tô bem cansadinha, sabe? Nossa, eu não sei, tô cansada hoje. É... Cansaço, sabe, no peito? Acho que é devido ao tempo, sabe, meninas? Tô querendo meio que gripar, eu acho. Mas é isso, meus amores, bora lá pro vídeo. Tô querendo meio que... Tchau. 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 Bom, meus amores, a minha mãe me deu essa fruteira, ó, e eu vou colocar as frutas aqui, esse copo aqui eu acho que nem presta mais, Giovanni que trouxe, vou tirar, vou jogar fora, e ó, vou colocar as frutas aqui, ó, fica muito melhor, né, e é lindo, eu gostei. Tchau. 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 Bom, amor, e já lavei toda a louça, ó, limpei toda a minha cozinha, tá super limpinha, ó, só o chão que tá terminando de secar, tudo bem limpinho, deixei a fruteira aqui mesmo, ó, e eu almocei pra vocês, linda, né, meninas, gostei bastante, e ficou assim a cozinha, bem limpinha. Minha sogra uma vez me deu essa orquídea, né, assim que eu mudei pra cá, e ela mandou essa plantinha pra mim, ó, ela é uma suculenta de pendurar, ó, tá vendo, fica penduradinha, e eu gostei, uma gracinha, né, achei linda, acabei de molhar ela, vou deixar ela aqui um pouquinho, molhei essa também, e vou deixar aqui. Eles vão mostrar pra vocês também, ó, tá até aqui a embalagem, jogar fora. Meu marido me deu essa caneca, além da cesta, ó, ele me deu essa xícara, linda, né, do Mickey e da Minnie, muito linda, eu amei. E, meninas, eu fui notada, né, pela Nestlé, pela Nestlé, ó, e eles me enviaram esse moço aqui, ó, sorvete, são dois. É, vou tá testando depois aqui, fazendo sorvete, né, com vocês, e qualquer hora eu vou fazer aqui no canal, né, espero que seja bom. As crianças amam sorvete, e aqui, chegou uma caixinha com bolinhos que eu comprei pras crianças, na verdade eu comprei doze, porém, tá pra chegar mais seis, porque eu fiz em pedidos separados, e pedi mais alguns bolos também, que é aqueles bolos maiorzinhos. Já tá tomando café, né, eu não gosto de deixar eles sem lanchinhos, e eu comprei, já vou até guardar esses aqui, aqui dentro do armário, ó, tá até bagunçado no armário já, olha isso aqui, precisa dar uma organizada. Bom, meus amores, meu quarto tá assim, ó, tá o tênis que eu dei do dia dos namorados pro Giovanni pra me guardar, olha o chão, a situação do chão. Aqui que eu dei pra ele também, meninas, foi, é, chocolate, né, da Cacau Show, veio nessa caixinha, essa sacolinha, que ele já comeu tudo, ó, só tem um bom mole dentro. E ele me deu, meninas, uma cesta cheia de chocolate, ó, e veio dois copos, veio um copo da felicidade, que é aquele com morango, brigadeiro, sabe, brownie dentro, e um outro também, que era brownie com recheio. Aí só ficou os bombons mesmo, e ainda tem um bolinho desse, que tá aqui no meu quarto, escondido, pras crianças não pegarem. Vocês também são dessas? Vocês também são dessas? Eu tenho esse sentimento Eu tenho esse sentimento Eu tenho essa sentimento Eu estou sentindo que você poderia ser a pessoa Eu não sei o razão Eu não vejo o motivo Por que eu nunca deveria deixar você ir Eu não quero se acordar Se eu arrumar Porque você sabe que eu não sei o suficiente Se inscreva no canal. 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 Já tem uns dias já que ela mandou. E eu deixei aqui pra gravar pra vocês. Acabei lhe gravando. Vou mostrar pra vocês agora. Mas antes, eu vou mostrar, ó, um conjuntinho que ele ganhou da minha vizinha, o Richard. O filho dela teve aniversário, né? E ganhou esse conjuntinho aqui, ó, de roupa, de camiseta e short. Porém, não serviu no filho dela. E como ela não tinha nota pra poder trocar, ela não conseguiu trocar, né? Aí ela deu pro Richard, ó. Linda camisetinha. Linda camisetinha. Eu dei até algumas coisas da Sofia pra ela. Tênis, sandália, sabe? Que não serve mais na Sofia. Eu tirei e dei pra ela e ela me deu esse conjuntinho. Deu pro Richard, né? Vamos lá. A minha sogra, ela comprou essa touca aqui, ó, pra Sofia, ó. É linda. Ela tem uns... Uns... O que é o nome? Umas pérolazinha na cor prata e esse... Esse aí, pompom. E ela é forrada por dentro, ó, meninas. Bem quentinha. E pro Richard, ela deu essa daqui, ó, do Homem-Aranha, né, meninas? O Richard é o louco dos super-heróis do Homem-Aranha. Ele ama, ó. E ela dobra aqui, ó. Linda, né? Vamos lá. Pra Sofia, ela deu essa calça leg, ó. Muito boa, bem reforçada. A Sofia já tá usando o tamanho 12, tá, meninas? 12. E como tá fazendo muito frio, o principal agora era a roupa de frio, né, meninas? E eu vou até fazer umas compras de roupa pra eles. Logo, logo aí eu gravo pra vocês, né? Agora, nas férias, eu quero comprar algumas roupas pra eles, ó. Aí, ela deu essa calça de moletom. Ela tem bolso, ó. Ela tem punho também, ó. Material muito bom, muito bom mesmo. Ela comprou na C&A. E ela é tamanho 10, ó. Essa calça, porque ela tem um formato bem grande. Ainda ficou um pouco folgada na Sofia, mas tá ótimo, né, meninas? Moletom também não pode ser muito pequeno, né? Tem que ser mais folgadinho. E da calça, ó. Tem a blusa, que é conjunto, ó. Muito boa o material, ó. Tem bolso, tem zíper, ó. Tamanho 12, a blusa já, né? A calça é tamanho 10 e a blusa é tamanho 12. Ela pegou, ficou aqui o maior. Aí, no caso, é um conjunto. E mais outro conjunto que ela pegou, só que ela pegou no tom azul marinho. Olha que linda essa cor. Eu achei linda, até falei. Com o Giovanni, né? Aí o Giovanni falou assim, nossa, dá pra usar no Richard quando perder na Sofia. E pior que é verdade, meninas, olha. Não dá nem pra perceber que é feminino, ó. É como se fosse unissex. Tem punho também, ó. É a mesma coisa que o outro, só muda a cor. E a blusa de frio, ó. Também com bolso, com zíper, ó. Mesma coisa. E ela é bem quentinha, meninas. Bem forrada, sabe? Agora, é do Richard, meninas. No caso, ela deu uma calça leg pra Sofia e dois conjuntos, ó. E a touca. Uma benção, né? Muito bom. Roupa, nossa. Qual mãe que não fica feliz com roupa, né, meninas? Bom, pro Richard, meninas, a mesma coisa. Olha, o moletom, mesmo que aquele da Sofia. Ó. Forradinho também. Um zíper, bolso. Muito bom. Super quentinho. Do Richard, já é tamanho seis, tá, meninas? É, seis, ó. Seis anos. E essa é a calça. Porém, ela não achou a calça dessa blusa. Aí, ela pegou uma calça preta, ó. Ela tem esse detalhe aqui, ó, no punho. Tem bolso também. E elástico na cintura, ó. Muito linda. Mais uma outra calça, meninas, olha. Tamanho seis. Do Batman, né? Bem quentinha também. Essa ela comprou na Besnir, ó. Muito boa. Ele amou, né? Tudo que é personagem, ele ama. Essa outra também aqui, ó. Que é do Taz, né? Taz Taz Mania, né? Acho que é isso que falo. Bem quentinha também, forrada. Ela comprou na Berni. Também. Todas tem punho, ó, meninas. Calça com punho é muito boa, né? Eu gosto. Para as crianças, assim. E... Mais um conjunto. Igual da Sofia, ó. Né? E o preto. A blusa, ó. É igual a blusa preta. Tem bolso. E zíper também, ó. Bem quentinha. Bem forrada, meninas, ó. Tamanho seis também. E... Além da blusa, ela achou a calça, ó. Igualzinho que faz o conjunto certinho. Ó. Compunho também. A mesma calça que a da Sofia, ó. Ó para vocês verem. Não tem diferença. É como se fosse unissex mesmo. É unissex. Só muda a cor. O rosa já não dá para ele usar, né? A não ser que eu for atingir com o tempo. Quando perder, né? Mas... Esse azul marinho aqui, quando perder na Sofia, com certeza vai para ele, meninas, ó. Muito bom material. Super quentinho, ó. Forrado. E é tamanho seis também. Sogra, se você estiver vendo esse vídeo, eu não sei se você vai estar vendo. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Sou muito grata a Deus de ter você na minha vida. De ajudar a gente sempre quando pode, né? Só tem que agradecer mesmo. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Tá bom? Ô, meninas. Eu fiz umas comprinhas aqui, ó. Pela internet, né? Pelo aplicativo que estava com o cupom de desconto. 80% de desconto. Então, eu comprei esses aqui no CPF do marido e esses aqui no meu CPF. Eu sei que do marido deu R$15,71 todas essas coisas. E o meu deu R$14,00 e alguns centavos todas essas coisas. Eu achei que super compensou. Bom, meus amores. Vou finalizar minha noite aqui com o mozão e meus filhos. Olha, eu peguei uma cervejinha pra mim e o marido tomar, né? Fiz um pãozinho com carne moída. Batatinha com cheddar e queijo ralado. E, meus amores, derreti um chocolate ali ao leite. Tem uva, kiwi, cookie, né? Um suquinho de laranja com polpa pras crianças. E vou finalizar minha noite, né? Meus amores. Um beijo. E fiquem com Deus. 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 E fiquem com Deus.